É meu povo, boa noite, né? Já é boa noite, nós... Boa noite. Dá uma boa noite, seu seguidor, Zé. Boa noite, seguidor. Hoje é o seguinte, hoje eu peguei o Zé Cedinho aqui, e nós falamos assim, vamos fazer uns vídeos, nós não tem destino. Quando nós falamos que nós não tem destino, ai meu Deus do céu, Zé. É ruim, né? A gente que nós fomos parar, Zé. A gente não é parar, aqui ele é correr. Negócio é o seguinte, nós fomos fazer um convite pessoalmente do aniversário do Zé, dia 2 de julho. Então o que nós fomos fazer? Nós fomos fazer um convite pessoalmente, lá na casa do Chico Abele, na casa da Alexandrina, na casa da Margarida, na casa da Dona Cida. Ah, mas amanhã tem vídeo para vocês, tá bom? Vocês vão ver que nós aprontemos por lá. Aprontemos, Zé. Fuscão aguentou firme, hein? Aguentou firme, amanhã já aprontou também. Nós já aprontou também. Mas, ó, então amanhã eu vou postar os vídeos para vocês aí. Fica ligado aí. Você já imaginou na festa do Zé do Café? Ó, Chico Abele, Alexandrina, Margarida, Dona Cida, o Amado e o Zé do Café, tudo junto e misturado? Você é louco, né? Vai dar uma festa. Vai virar bolo. Vai virar bolo com bolo com chocolate. Ô, Zé, você quer um presente da Dona Tchaninha, da minha mãe, para você? Uhum. Você quer um presentinho para você aí? Tá bom? Bom. Muito obrigado, Tchaninha. Deus que abençoe. E agora, vai dormir, né? É. Eu vou pegar a estrada, você vai dormir, ué? Não, dorme ainda. É, eu vou pegar a estrada. Como você vai? Eu tenho que zarpar fora aí. Então não perde não, hein? Amanhã tem vídeo com vocês aí das aventuras de André, Zé do Café. Rapaz, mas aquela hora que eu subi com o Fuscão lá, aquele morrão lá, você falou assim, não vai. Eu falei, vai, Zé. Você falou, não vai. Eu falei, vai, não vai. Mas aí foi. Foi. Foi e voltou. Foi e voltou. Mas é isso aí. Mas foi bom o passeio, né? Foi bom. Foi bom. Tomamos uma sopa na casa da Dona Cida, meu amigo. Só que eu passei dentro, eu não vou passear mais, não. Vamos dar aventura. Aventura. Por exemplo, nós tomamos uma sopa na casa da Dona Cida, meu amigo. Uma sopa deliciosa. A primeira coisa que eu mordei é a areia de um porco. Estava boa. Olha, Dona Cida. Estava uma delícia aquela sopa, hein? Olha, Dona Cida carimbou. Diz que vai vir aqui no aniversário do Zé do Café. Vai vir. Quero ver, hein? Então não perde não. Amanhã tem vídeo com vocês. Vamos que vamos. Vou lá e auditar, montar para vocês os vídeos do Zé do Café. O Matuto Brasileiro que está chique com essa camisa aqui e está só ganhando presente. Vendo, vendo. E se você quiser mandar um presente para o Zé do aniversário, você pode mandar aí, ué. Manda pelo correio, se você não puder vir. Manda pelo correio, manda no endereço. Manda no meu telefone aí, ó. Não quero muito não, meu amigo. Manda um par de meia para mim. É, um chinelinho. Chinelinho. Não é para comprar carro novo, não. Quer mandar um presentinho para o Zé do aniversário de 93 anos dele? Entra em contato com o meu desafio e fala, eu quero mandar. Quero mandar um chinelinho para ele, uma camisa, uma camisa. Manda no meu endereço, eu venho aqui e faço igual a minha mãe fez, ó. Entrego pessoalmente. Vamos abrir o presente da dona Tianinha. Vamos ver o que a dona Tianinha mandou. Vamos ver. Vamos ver. Você pode mandar um frente para ele, meu amigo. Eu achei de coração. Eita, mas... Atenção. Aju. Aju. Vamos ver o presente da dona Tianinha. Ó, paz. Já está escrito paz aqui, ó. Oi, rapaz. Ó, toalha, rapaz. Ó, toalha. Olha o presente, rapaz. Olha aqui, Zé. Chique do mundo. Bordado, marcado paz e amor. E a cabeça da Tianinha. Aqui, ó. Está bordado aqui, Zé. Vamos mostrar para o povo. É, em também. Está escrito fé, paz e amor. Estica aí, ó. Ó, fé, paz e amor. Presente da dona Tianinha. É. O Zé do café. Olha, Zé. Aproveita, toma um banho lá e já seca com ela. Já enxerga. É isso aí. Vamos lá, Matuto. Vamos ver aí o Fuscão subindo o morro aí. Quer ver? Dá um bisu aí no Fuscão subindo o morro. Vamos que vamos amanhã. Tem vídeo completo para vocês. Toca aqui, Matuto. É nóis. É nóis. E, ó. Semana ainda aí vamos plantar os negócios aí. O povo está querendo ver você plantar. Terça-feira, né? Terça-feira nós vamos plantar as coisas aí. E tem festa do tropeiro de São Francisco Xavier. Dia 1º de julho eu vou estar lá. 2º de julho é Zé do café. 2º de julho é o aniversário seu. Aniversário meu. Sábado, dia 1º de julho. Eu, Zé do café, vamos estar na festa do tropeiro em São Francisco Xavier. Vamos. Vamos voltar lá de novo. Voltar de novo. Mas não vamos brincar mais, né? Vamos levar a cena. Sem chuva. Quando o Zé fala no brincar assim, porque é o seguinte. Nós saímos sem destino. Falei, ó, vamos dar um cheiro em São José. Aí chega o Zé. Vamos o Monteiro Lobato. Vamos o São Francisco Xavier. Aí o Zé fica doido. Eu falei, nossa, André do céu. Nós não íamos nem chegar em Monteiro. Você já inventou de nós lá em São Francisco. Mas assim que é bom. Passeio de aventura é só aqui no canal Zé do café. Vai lá de São Paulo. Vamos foscar o subir no morro aí. Tchau. 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 Chega na casa do Chico Abeio aqui, ó. Quer dizer que não é nesse lugar aqui não, né? Não, é no outro. Mas é o morro mais alto que esse ainda. Ai, meu Deus do céu. Você pega o carro lá na porta. Vamos ver aqui, ó. Na chuva não vai entrar. Vamos ver lá, vamos ver lá. Show.